E a Justiça determinou a demolição de um estaleiro desativado que fica na região central de Florianópolis, próximo à cabeceira da ponte Ercílio Luz. O repórter Paulo Miller está no local para trazer mais detalhes dessa situação para a gente, Paulo, porque é uma estrutura que está abandonada já há bastante tempo. Bom dia para você. Oi, Karina. Bom dia para você, para o Lucas, para quem está cedinho com a gente. Está abandonada há muito tempo. Há pelo menos uma década o Ministério Público já havia entrado com uma ação civil pública para tentar restaurar esse estaleiro. O estaleiro do Arataca, que até 1964, ele funcionava justamente como um ponto para os trabalhadores construírem navios e fazerem consertos de navios aqui em Florianópolis. Depois disso, a estrutura acabou abandonada e se transformou nisso aqui que o Gustavo vai mostrar para a gente. Quem passa aqui embaixo da ponte Ercílio Luz, na Avenida Beira Mar Norte, enxerga essa estrutura aqui completamente abandonada. Isso aqui é o que restou do antigo estaleiro Arataca. Então, naquela época, mais de uma década, quando o Ministério Público entrou na Justiça para que esse prédio, essa estrutura que sobrou do estaleiro fosse restaurada, a Justiça naquela época já tinha entendido que não havia viabilidade de fazer essa restauração. Então, este ano, o Ministério Público de Santa Catarina, por conta de um laudo que a Defesa Civil de Florianópolis emitiu, do risco dessa estrutura toda desabar, inclusive comprometendo o trânsito, podendo cair nas pessoas que passam aqui. Mostra aqui para a gente, Gustavo, porque passa a calçada, fica bem aqui do ladinho dessa estrutura. Então, há um risco eminente de desabar essa estrutura, de acordo com a Defesa Civil. O Ministério Público entrou com outro pedido, dessa vez, então, pedindo a demolição total dessa estrutura. E aí, a Justiça, em caráter liminar, atendeu esse pedido. Então, nessa ação do Ministério Público, quem é réu é o Estado de Santa Catarina, que deve agora fazer essa demolição dessa estrutura num prazo de 60 dias. Se não fizer isso, tem uma multa que também foi estipulada pela Justiça de R$ 100 mil. Então, esse é o prazo, 60 dias para iniciar essa demolição. Então, é uma parte desse imbróglio que está sendo resolvida. Mas ainda tem uma outra situação que está na Justiça, que ainda precisa também ser resolvida. É uma situação que está na terceira vara da Fazenda Pública aqui de Florianópolis, questionando de quem realmente é essa propriedade. Porque há um imbróglio, uma briga entre um particular e o governo do Estado para saber, de fato, quem é dono desse terreno e dessa estrutura do estaleiro Arataca, aqui em Florianópolis. Fato é que, por conta dessa decisão liminar, a Justiça entendeu que não há condições nenhuma de fazer a restauração. Isso por conta do custo-benefício, muito caro. Então, mandou o Estado, nesse momento que é o réu na ação dessa ação do Ministério Público, demolir tudo isso aqui, limpar o terreno, tirar os entulhos e resolver essa situação em 60 dias. Claro que agora a gente vai continuar acompanhando essa situação. Voltamos ao estúdio do SC Noir.